Nota Games de volta e galera dessa vez mais um vídeo da nossa Master Liga E lembrando, gurizada, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Onde vocês vão ver notícias do seu time do coração, o link vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem Tanto pra iOS como também pra Android, beleza? Então vamos pro vídeo! Vamos que vamos, que agora é Libertadores na bagaça, Libertadores de la América Isso mesmo, Libertadores da América depois de conseguir o título da Copa do Brasil E pra quem fala aí que os nomes, os números estão errados, né, que a gente tem que ajeitar Mano, é só quando abrir o mercado de transferência, então não tem como fazer isso agora Então vamos com força total aí, com time titular padrão, bora pro jogo! Vamos então para a partida da Libertadores da América e começa a pele, já começou já, velho Já começou a partida, o bagulho é muito rápido Count, vamos que vamos! Luan! Vamos Luan! Vamos Luan! Lançou lá e saiu pro Douglas Costa! Tardelli, Luan! Voltou pro Tardelli! Vai! Ah, Tardelli tentou dar-lhe um O! Mas não deu, pra dar um O Jeromel tira, Jeromel! Bolão, velho! Rascaeta, Tardelli! Luan, vamos Luan! Vamos Luan! Vamos, Fagner! Vamos sopar pra Rascaeta! Eita, nós! Sobrou! Vamos, Dom, nas costas! Saiu pela lateral! Toca lá pro Tardelli, lá pro Tardelli, mano! Na loucura! Na loucura! Tardelão! Voltou pro Everton! Toca ali! Pro Luan! O Tardelli! Bati! Puta! Foi defesa, bateu direto na trave! Nossa, foi direto na trave, velho! Tá maluco! Vamos, Douglas Costa! Vamos pra cima! Vamos pra cima, Douglas Costa! Tentou o drible! Olha, Douglas Costa! Pro Everton! Voltou! Tentou bater, não deu! Vai pro segundo tempo! Para mais nada, terminada a primeira etapa! Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida! Ninguém conseguiu marcar até aqui! Arrascaeta! Jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe, que é o gol! Faltou isso pro time! Foi um pequeno detalhe! Tá jogando grande? Olha lá, Lucas Paquetá! Vamos que vamos, meu amigo! Vamos que vamos, meu amigo, pro Arrascaeta! Pro Arrascaeta! Nossa, deu um toquinho na bola! Vai afastar o perigo! Que isso, hein? Bola enfiada entre a marcação! Tentou ali por entre os adversários! Olha só quem apareceu na defesa! Que beleza! Jeropéão mandou a bola pra frente! Arrascaeta! Abriram pro Home! Abriram pro Home! Arrascaeta! Pro Jogotardelli bateu! Interceptou ali, velho! Que isso! Onda pra área! Veio Tardelli! Veio Tardelli! Puh! Marlon batendo ali mesmo! Desviou legal! Afastou a zaga! Vai, Arrascaeta! Vai! Vai na categoria, Arrascaeta! Na categoria, Arrascaeta! Ah, velho! Ah, velho! Não, cara! Boa, Colt! Ah, categoria sem afobação, mano! Bolão! Vamos girar essa bola! Isso aí! Fagner! Pro Douglas Costa! Paquetá! Luan! Não! O que que aconteceu ali, meu amigo? Vai pro Colt! Vamos botar o time pro ataque, velho! Vai, time pro ataque! Vai, time pro ataque! Vai, Diego Tardelli! Meu Deus, cara! Não tô acreditando! Vai, time! Todo ataque, time! Ah, isso! Agora toma aqui o gol! Daí sim, né, velho? Daí sim, né, velho? Eu tomo o gol agora, aí, velho? Daí é pra me ferrar, né, velho? Nossa, mano! Mano! Vamos tomar gol agora não, né? Ih, o cara se lesionou ali! Diego Tardelli tá cansado! Vai entrar! Alexandre Pato! Ele mesmo! Alexandre Pato no time do Grêmio! Jeromel! Tira daí, Jeromel! Tá louco? Jeromel! Não! Botei perto da área, tá louco? Meu Deus, cadê o time, velho? O time tá dormindo! Ah, pelo amor de Deus, cara! O time tá dormindo, cara! Tomou gol no final do jogo, cara! Tem que chorar, velho! Golaço nada, mano! Ai, 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 velho! Porra, mano! Porra, mano! Ah, cara! Tá louco, mano! Perdemos no final, velho! É, que beleza aí! Olha, top, velho! Topíssimo! Topíssimo! Nossa! O time tava nervoso! Entrou nervoso o time! Cara, mano! Duas derrotas já, velho! Cara, a gente tem... Obrigação de ganhar as outras partidas, velho! Obrigação de ganhar! Não, não é tipo assim... Ah, de repente a gente ganha... Não, cara! A gente tem que ganhar, tá ligado? Universidade Católica! Esse é o próximo jogo do Grêmio na vida real também, velho! Na Libertadores! Oferta! Pelo Jeromito! Cara, só vou te dar um... Um tremendo... Um baita do não! Renovar contrato! Isso sim! Renovar com o Grêmio, hein, maluco! Dois anos! Ah, não! Dois anos tu não quer... Mercenário! Edilson! Quero contratar o Edilson! Cara, 53 milhões! Pelo Edilson! Ah, vai, cara! Vai, Edilson! Vai! Tchau! Tchau! É dele militão! 35 milhões! Tem quantos anos ele vai ter militão mesmo? Militão tem quantos anos? 21! Não, 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 não! Aceitaram de renovação de contrato! Renovar no contrato com mais! Ele ali largou! Beleza! Vai largar, na verdade! E o Kahneman! Olha, ele vai voltar! Volta, Kahneman! 10 milhões! Vem! Vem de volta, Kahneman! Deve ter uma aí... Saiu o time perfeito! De volta! Kahneman de volta ao Grêmio! Cara, o Pedrinho tá mal aqui! Vamos botar na reserva! Ixi! Sala! Emiliano Sala! Então, bora pra partida, velho! Agora ganhar ou ganhar, mas não pode perder, velho! Não tem como perder, tá ligado? Bora pra partida! Vamos que vamos! A opção de perder não está disponível! Temos que ganhar ou ganhar! Lucas Paquetá! Vá pro Douglas Costa! Putz, velho! Vamos, Douglas Costa! Vamos que vamos, cara! A gente tem que ganhar essa partida, meu amigo! Não podemos perder essa partida, meu amigo! Tentou o lançamento! Tentou achar espaço ali na ponta! Está em boa posição para receber! Tentou ali por entre os adversários! Luan! Vamos, Luan! Luanzinho com a bola! Tá vindo! Tá vindo nervoso o Luan! Olha lá, Luan! Vai bater! Nossa, que força! Botei muita força! Nossa! Não precisava daquela ali, não! Não há mais tempo para nada! Uma ótima atuação coletiva e táctica do time! Não deu a menor chance para a diversão! Ninguém conseguiu marcar até aqui! E já estamos com o segundo tempo em andamento! Grêmio jogou melhor no primeiro tempo! Mas é claro que o exemplo do futebol é esse! Que detalhe que é o gol! Faltou isso por dia! Fiz um pequeno detalhe! No jogo do rito! Everton! Everton! Bateu no sessão! Golaço de Everton! Que isso, Everton! Pega essa bola, maluco! Jeromel! No Everton! Tardelli! Everton! Arrascaeta! Tardelli, velho! Mano, a gente não pode nem empatar, velho! Na moral! A gente tem que ganhar essa partida! E o time consegue conter o avanço do adversário! E a Arrascaeta! E a Arrascaeta! E a Arrascaeta! Arrascaeta! Diego Tardelli, resolveu o jogo! Vamos! Luan! 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 Luan com a bola! Vamos, Luan! Vai arrastando! O Douglas Costa! Tardelli bateu! Ah, nas mãos do goleiro, velho! Botar o time pra frente! Botar o time pra frente! Azar! Ah, Luan! Não, velho! Ele lá pro Douglas Costa, mano! Ele tá acabando! Eles perderam uma grande chance! Vamos, Fagner! Pega essa bola, Fagner! Só falta uma boa agora! Cássio! Luan! Ai, Douglas Costa, velho! Vamos, 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 time! Vamos, time! Vamos, time! Lançou lá! Pra quem? Douglas Costa com a bola! Puts, cara! Véi! Puts, véi! Empatamos! Ah, não empatamos! Acabou... É, foi impedido! É, vai terminar agora! Chutei e acabou! Ah, tem um ataque ainda! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, velho! Ah! Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje! Meu Deus, cara! Meu Deus! Meu Deus! É triste! É triste a situação! Nossa! Triste demais! Nossa! Já tem que virar esse jogo aí na Libertadores aí! E começa o Brasileirão! Mas o Brasileirão vamos deixar para o próximo vídeo! Beleza, gurizada? Então, o vídeo vai ficando por aqui! Infelizmente aí não tivemos bons resultados, mas já tivemos notícias boas aí que o Kahneman está de volta ao time do Grêmio em breve aí quando abrir o mercado de transferências! Beleza, gurizada? Então, o vídeo é isso aí! Deixa o like! Se inscreve no canal, quem não conhecia ainda! Valeu! Falou! Fui! Fui! Tchau, tchau, tchau!